Olá, hoje nós vamos responder uma dúvida que veio através do nosso canal no YouTube de uma profissional de RH de uma organização de saúde que fez a seguinte pergunta Temos um estagiário que faz eletrocardiograma. Este estagiário quer receber insalubridade. Isso é devido? Essa é a pergunta da pessoa. Ela não deixou o nome lá no nosso canal, deixou um nickname com letras espalhadas em números, então nós não sabemos o nome dela exato. Mas a dúvida é bastante interessante e vamos tentar explicar para vocês. Bom, a lei do estagiário, no seu artigo 14, diz que o estagiário deve seguir com todas as questões de saúde e segurança do trabalho que devem ser oferecidos por quem concede o estágio. O que acontece é que o eletrocardiograma não tem contato com secreções. A execução do eletrocardiograma não expõe o profissional de saúde, ou no caso o estagiário, que ainda não é profissional de saúde, está no caminho de ser, ele não expõe a secreções, por exemplo, como sangue, líquor, líquido seminal, entre outras secreções humanas. O paciente permanecerá com roupa de baixo, ou então com um avental hospitalar e não há o contato do profissional com secreções. Nessa forma de trabalho nós entendemos que não há a exposição aos agentes biológicos. Se o profissional tivesse contato com sangue, com fezes, com urina, com líquor, com algum material macroscópico pós-cirúrgico, com lâminas histológicas, diretamente com um cadáver, por exemplo, neste caso, o profissional teria o direito à insalubridade. Executando somente o eletrocardiograma, nós entendemos que não, porque não há o contato do profissional de saúde com as secreções humanas, então não haveria esse direito. Nós já fizemos vários vídeos sobre insalubridade, que explicam um pouco melhor, inclusive, sobre a porcentagem de pagamento, entre outras questões, que você pode assistir lá no nosso canal. Então, o estagiário, ele tem uma lei específica, então dei até um artigo dessa lei para vocês, vocês podem pesquisar aí na internet. É uma lei bastante duvidosa, não deixa claro, não especifica quais são os direitos com relação à insalubridade, mas, pensando como qualquer profissional de saúde, a execução somente do eletrocardiograma não garantiria a esse profissional. Então, o direito à insalubridade é o que nós entendemos aqui. Se você gostou do vídeo que fizemos sobre insalubridade e estagiário, tem uma dúvida, quer nos enviar, acesse agora o nosso canal no YouTube, procurando na barra de pesquisa do youtube.com, a palavra HealthWorkTV. Pode comentar, pode mandar a sua dúvida, escrever lá em qualquer vídeo, sua dúvida, sua sugestão e até a sua crítica. Nós vamos ficar felizes em receber a sua mensagem. Se você não quer mandar no nosso canal no YouTube, você ainda tem o LinkedIn e o Instagram. Se é uma solicitação de proposta ou, então, uma ajuda para a sua organização, pode mandar um e-mail para o contato arroba healthwork.com.br ou, então, uma mensagem no nosso WhatsApp, o 999 17 41 20. Vamos ficar felizes em poder ajudá-los. Muito obrigado. Obrigado.